Olá! Beijo pra todo mundo. Vamos falar dessa blusinha aqui maravilhosa, mas a gente nunca fez no canal uma blusa com um punho de lastex. Então hoje eu não vou estar utilizando esse punho padrão, que é normal, a gente já fez. Eu vou estar fazendo com um punho de lastex, tá? Quais são os tecidos que você pode estar utilizando? Você, primeiro, essa família da mousseline de seda, do crepe, do chifon, todos esses tecidos, o satin, a viscose, a seda, aquela seda javanesa, todas essas você pode estar utilizando pra fazer essa peça. Estão vendo que tem um franzidinho aqui, tem o franzido aqui embaixo, essa blusa tem um revel, um revel não, um viés, desculpa, aqui em cima. Eu não vou fazer com viés, porque eu tenho um tecido de forro, então eu vou usar o forro pra estar fazendo, mas você pode usar somente com o viés. Outra coisa, a parte das costas, se você deixar ela mais fechadinha, literalmente você tem que fazer aquela abertura, aquela gotinha na parte das costas pra você conseguir abrir a blusa e vestir. Mas eu não vou fazer essa gotinha hoje, eu vou deixar ela toda lisa e vou deixar ela mais aberta aqui. Então, quanto mais abertinho está a blusa aqui, mais fácil dela entrar e a gente não precisa nem fazer aquela gotinha na parte das costas. Mas se você quiser ela mais fechadinha, igual tá aqui a minha, você literalmente precisa, senão a sua blusa não vai entrar. Falamos, qual é a metragem do tecido? Pelo menos 1,60m. Então, lembrem aqui, é uma modelagem que eu estou aproveitando, então aqui é a modelagem parte da frente, uma modelagem base. Você tem que lembrar que na parte do quadril eu vou acrescentar 2cm de margem de vestibilidade, 2cm aqui na parte da minha cintura e 1cm aqui na parte da cava. Se você achar que esses valores de margem são poucos, você coloca mais, tá bom? O degolo, geralmente o degolo é, como eu falei, entre 6 e 7cm, mas você precisa ver qual é o valor melhor para você conseguir fazer. Aqui no meu decote, eu vou abrir aqui, ó, 3cm, deixa eu ver aqui, 3,5cm e eu vou descer aqui também, ó, 3,5cm também. Então, entrei e desci aqui 3,5cm, tá? Ó, se das costas, a mesma coisa, você acrescenta 2cm no quadril, 2cm aqui na cintura e 1cm aqui na parte da cava. A mesma coisa, eu vou entrar aqui nas costas, ó, 3cm e 1cm também e aqui eu vou descer mais 2cm pelo menos, porque aí ela fica mais abertinha, né? E aí a gente não precisa fazer aquilo que eu falei, não precisa fazer uma abertura na parte das costas, né? Agora eu vou falar, fazer um detalhe aqui pra vocês. Você que tem muito busto, você que tem problema quando faz uma blusa, principalmente essas blusas que são um pouquinho mais abertas, né? Quando você faz, você vê que essa peça fica abrindo, você vai pegar aqui, ó, a metade desse valor, vai traçar, vai fazer uma pencezinha pelo menos de 1cm, tá? Ou seja, meio centímetro pra cada lado, pelo menos 8cm de profundidade, ó, viram? Pencezinha de 1cm. Fez aqui, ó, parte da frente, né? Ó, você vai vir aqui e vai fechar essa pence aqui, ó. Ela vai dar um bicozinho, tão vendo? Esse bico não vai ter nem meio centímetro, então você vai deixar ela literalmente assim, ó, tá vendo? Não vai repor, não vai colocar nada. Então nós fizemos aqui uma pence de 1cm, ela deu um biquinho, eu só dobrei aqui. Que auxilia pra aquele seu decote que você tem, pra quem tem muito busto, não ficar abrindo. Agora nós vamos pra manga. Pra você conseguir ter aquele franzidozinho que você tem, meninas, você tem que lembrar que você tem que alargar essa parte da manga, porque senão ela não funciona, ela não vai ter. E você lembra que ela tem o franzido na parte de cima e tem o franzido na parte de baixo. Então, a gente vai precisar, é, deixar o valor de tecido maior. Se você for fazer normalmente com o punho, não tem problema, mas o processo de você fazer o franzido é o mesmo do que eu vou tá fazendo. Só que, claro, em vez de você seguir todo, porque eu vou fazer o punho de lastex, como eu falei com vocês, né, dentro desse punho, tá, o comprimento desse punho, você pode fazer ele pelo menos, você que vai definir. Mas pelo menos aqui, ó, gente, uns 12cm, tá? Vamos lá, quanto que eu vou, é, aumentar aqui? Você vai pegar esse mesmo valor que tem aqui, ó, o mesmo valor que você tem aqui na manga, tá bom? E você vai colocar aqui dentro, ó, colocou o seu papel aqui dentro, tá vendo? Pra você ter um acabamento bacana, você tem que deixar uma margem, pra ele ter uma dobra, ó, uma dobra, pra quê? Pro acabamento da nossa peça, pra ele virar aqui, ó. Então, pelo menos, você vai cortar uns 5cm aqui a mais, pra você vir aqui e fazer o seu acabamento. Porque aí você vai virar uma parte, que vai vir aqui com o lastex, né, e aqui no final, ou você faz uma bainha, ou você passa no overlock, tá bom? Ó, então agora, eu vou vir pra cortar, margem de costura. Aqui embaixo, na bainha, você pode deixar pelo menos uns 4cm. Aqui, um centímetro e meio, e aqui na cava e no decote, você pode deixar um centímetro, ou até meio centímetro. Então, quem já quer saber, eu estou com uma musselhinha de seda, eu vou colocar um forro. Essa peça, você vai precisar de pelo menos 1,60m, tá, de tecido, dependendo, claro, do acabamento que você fizer, né? Então, 1,60m pra você fazer o punho, pra você fazer direitinho como tá ali na foto, né, colocar o seu viés. Mas se você for fazer um acabamento igual eu vou fazer, forrado, que tem um outro forro, você vai precisar do valor, né? É ao menos de 70cm ali pra você fazer do forro, tá? Que é o meu caso. Ou seja, então, na verdade, eu vou cortar duas vezes a parte da frente e das costas. Então, aqui, ó, frente, você lembra, ó, de marcar frente, tá? Peguei meu forro, você vai ver qual é a parte da frente, né, do seu tecido. Vai virar. Eu tô fazendo com alpa seda. O forro que eu tô utilizando é o alpa seda. E eu vou passar uma costura, literalmente, aqui, né, nessa parte do decote. Eu vou costurar o forro com o decote. Aqui, depois, a gente tira esse excesso, ó, que acontece mesmo nesse tecido, né? E você vai fazer da mesma forma na frente e costas. Você pode vir aqui só pra fazer um acabamento fininho ou você pode passar no overlock. Ou você faz esse acabamento antes da gente começar o nosso lastex, né? Ou você vai fazer essa costura aqui normal de uma bainha comum, ó. Vou alinhavar aqui só pra vocês verem. Então, dobra uma vez, dobra duas vezes. Então, a gente vai passar ali. Então, vamos costurar agora esse acabamento aqui, ó, da parte da manga, né, tá? Agulha 8011, aquela 8011 da Singer. Deixa eu só acertar aqui agora. Ó, meu tecido. Vai usar entre o 3 e o 2, é o que eu uso. Então, pra não ficar franzindo, você vai usar dentro disso. Se tiver franzindo, é porque o ponto está muito largo, tá? Do seu tecido. Principalmente esses tecidos mais finos. Você tem esse resultado aqui. Tão vendo? Na parte da bainha. Então, o que eu vou fazer aqui? Você tem duas opções. Você pode deixar da forma que tá aqui, ó, e fazer o seu lastex já, começando todo daqui. Como você pode vir aqui, ó, e fazer isso aqui, tá vendo, ó? É onde você perguntou da dobra. Então, você vai fazer mais um acabamento. Você vai deixar ele aqui por dentro, ó. E o acabamento, em vez de ficar com essa costura, que é outra opção, você pode vir aqui, dobrar ele aqui pra dentro e fazer aqui o seu lastex assim. Então, você fica com o acabamento somente do tecido, entendeu? Agora, eu vou vir aqui, ó, na parte desse decote. Cicote, ó, e vou fazer a mesma coisa. E aí, você tem que se policiar pra você conseguir fazer essa costura aqui retinha, ó. Que aí, depois, você tira só o excesso. Passamos uma costura. Como o tecido é muito fininho, presta atenção, gente. Eu vou vir aqui e dar uma refilada. Você corta todo ele aqui em volta, só pra tirar aquele excesso, tá? E aí, depois que você cortou, você vem fazendo uns piquezinhos aqui, ó, uns cortes nessa parte curva. Tem que fazer pra quê? Pra a costura não ficar depois repuxando nessa parte curva. Você vem aqui e vai desvirar. Quando você desvirar, olha aqui, você já tem automaticamente aqui, ó, a sua peça toda desviradinha. Por isso que eu falei que é bom cortar aqui, ó, porque como ela fica ainda com uma transparência, tá vendo? É bacana cortar. Esse tecido aqui, gente, quando eu passar um ferrinho, automaticamente ele vai ficar todinho certinho pra dentro. Ele nem vai ficar virando. Mas, se você quiser, você pode passar um pês-ponto aqui atrás também, tá bom? Eu não vou passar, não, porque eu já sei que quando eu passar o ferrinho, ele já vai virar e ele não vai ficar virando pra mim. O que que eu faço aqui agora? Eu vou pegar aqui a minha parte das costas, ó, e vou juntar aqui, tá vendo? Costura com costura, ó, os ombros já, ó, costura com costura já e já vou passar uma costura pra fechar os meus ombros. Você vai sempre conferir o acabamento do ombro, né? Dos lugares que você tiver sempre aqui fazendo, né? Aqui, ó, eu não vou fazer aquela costura que eu sempre faço, que vocês veem, né, e coloca tudo junto, porque o tecido é transparência e eu não quero que fique aparecendo aqui. Então, eu vou juntar aqui, normal, ó, a parte da frente minha, tá vendo, ó, pra eu fechar já com a minha lateral, ó, tá? Vou fechar os dois juntos aqui, tá bom? Ó. Vou fechar o meu forro junto com o meu tecido, todinho junto aqui, ó. A gente vir passando tudo retinho e juntinho. Vamos lá, então. Ó, então agora eu vou desvirar. Vamos lá. Vamos desvirar a nossa peça. Ó, nossa blusa já tá praticamente prontinha aqui, né? Só falta a gente passar um ferrinho. E eu já vou vir passando logo aqui, ó, um overlock aqui pra fazer o acabamento. A gente vai pegar a nossa manda aqui, ó, pra gente tá franzindo, né? Ó, e ó, pra franzir a sua manguinha, eu pego aqui pelo menos uns 15 centímetros e começo a fazer o meu franzido aqui, tá? Como franzir, vou usar aquela sapatilhezinha, sapatilha de franzir, se você tem, ó. A gente vai usar agora super fácil, gente, não tem mistério, é só trocar, claro, né? Eu vou pegar pra franzir aqui a cabeça da manga. Vamos lá? Aumenta aqui o ponto, né? Um pouco mais, porque ela faz mesmo franzido, né? Vocês estão vendo, ainda mais em tecido fino, é uma coisa. Vou fazer o lastex. É importante, se a sua máquina é igual a minha, que sai essa caixa de bobina, É importante que você compre uma caixa de bobina só para ela. Porque depois, infelizmente, não é a mesma coisa, a caixa de bobina fica toda frouxa. E não adianta essa coisa de aperta o parafusinho, apertou o parafusinho, ele continua frouxo. É aquela coisa que abre e não fecha mais, tá? Até dobrar aqui, mas eu quero mostrar uma outra coisa pra vocês. Então, eu vou aproveitar essa quantidade que eu deixei a mais, Pra eu fazer uma coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer o nosso franzido. A gente vai fazer pelo menos aí de uns 10 centímetros. Então, vamos que vamos, né? O meu retrocesso não é no zigue-zague, o meu tá na máquina reta normal. Eu faço o meu retrocesso aqui no início e no final do meu lastex, tá? Ó, então vamos lá. Lembra que eu falei que é entre 10 e 12 centímetros o seu punho? Você que vai definir a quantidade. Se a gente tá colocando pelo menos 1 centímetro entre uma linha e outra, Ou seja, quando a gente fizer pelo menos 10, 12, a gente já acaba, né? Então, o teu lastex tem que tá aqui, ó, certinho, direitinho. A linha não pode tá frouxa, tá vendo, ó? Porque senão, aí realmente o teu lastex vai soltar todinho. Tá, montinho, meninas? Então, vou pegar aqui, juntar todinho aqui aquela parte do meu lastex. E aqui você tem que ter muita calma pelos dois sentidos. Porque você tá com o tecido fino. Essa linha daqui, ó, debaixo da cabo. E agora a gente vem juntando aqui. Eu gosto de passar um retrocesso, eu já falei, né, gente? Aonde eu passo o meu... Mas cuidado, como eu falei, o tecido é fino, costuradinho. Então, peguei aqui agora. Vou pegar aqui a minha costura baixo, lateral da blusa, com o de baixo de cava. E aqui, ó, eu vou acertando. Se tiver um pouquinho do fogo, né, como eu falo com vocês, porque é tecido fino, você vai lá, ó, e vai acertando. Tá bom? Ó. Coloquei aqui, ó. Nossa manga vai ficar, ó, dessa forma aqui, tá? Então, aqui agora... Eu vou prender aqui, porque eu vou terminar de acertar essa minha parte aqui do fogo, ó. Pra ele não ficar sobrando lá. Você já pode até fazer isso, tá? Antes de você fazer ali sua manga, você já pode sempre pegar ali o pedaço, a parte do fogo, ó. Que é pra ela ficar certinha e não ficar sobrando, tá? Com essa parte daqui, com o fogo depois do fogo, tá? Vai juntar o fogo junto com o tecido. Olha aqui. Vai juntar tudinho e vai prender, ó. Acerta primeiro todinho, tá? Pra depois você não ter. Então, eu já tenho, além dessa aqui, a gente já tem outras peças assim, com o fogo todinho, né? Olha aqui, meninas. Ó. Então, você vai costurar o forro junto com a sua peça. Você coloca os dois juntos. Veja o que tá faltando direitinho e fica dessa forma, tá? O franzidinho aqui, tá? Na manguinha. Nosso punho. Ai, ficou lindo. Essa foi a blusa, ó. Esse foi o punho que nós fizemos. E nós tiramos, né? Quem viu desde o início da live em relação à questão do punho. Esse restante que sobrou, você já pode fazer e deixar de qualquer forma, por conta, pra te dar esse efeito bonito aqui, ó. Da caída, tá vendo? Então, quando você for fazer a sua manga comprida e você quiser fazer esse efeito bonito, ó. No tecido de queda, lembra de você deixar pelo menos uns 5 centímetros a mais, tá? No seu tecido, que aí você consegue obter esse resultado e fica linda. Olha que linda que ficou essa manga, gente. Ela tem uma leve transparência, né? Porque é a musseline. Mas, com certeza, se fosse no... É... Como é que fala? Se fosse no... Aqui na parte do busto, a gente ia ter uma transparência bem maior, né? Então, assim. Aqui, a parte do decote, vamos ver. Lembra que eu falei com vocês? Quando a gente faz com tecido muito fino, que você tem esse forro de alpaceda, você não precisa se preocupar com aquela questão do pêssego ponto. Porque depois que você passa o ferro, gente, olha aqui, ele encaixa perfeitamente. E lembra que eu também falei com você, você que tem mais busto, quando você tiver que fazer esse decote, você faz aquela pêssezinha pelo menos de 1 centímetro, tá? Que é pra você conseguir ter esse caimento perfeito. Então, aqui, ó, parte das costas, a mesma coisa. Gente, eu já não... Como eu falei, eu não gosto muito dessa cor, não é minha paixão. Mas eu gostei bastante do resultado da peça, da blusa em si. Eu gostei, achei que ficou super bacana. Ficou melhor do que eu imaginava. É isso, gente. Se vocês tenham curtido, qualquer dúvida, deixem nos comentários que depois eu respondo. Meus amores, então, fiquem com Deus. Um beijo no coração. E depois, se você fizer a sua blusa, manda foto pra mim que eu quero ver qual foi a cor e qual foi o tecido que você utilizou, tá bom? E depois, se você fizer a sua blusa, manda foto pra mim que eu quero ver qual foi o tecido que eu quero ver com 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 o tecido que eu quero ver